O que é o G? G? Giovan, vem aqui! Giovan, vai fazer contacto com a minha palavra de Deus! Seja bem, eu sou a Jássia lá! Tchau, tchau! E aí E aí É isso aí, tamo de volta com mais uma live De Free Fire E Deixa eu falar primeiro com vocês Antes dessa parte Jorge Maciel Salve Jorge I Cross Foi o Jorge que cross dessa vez Deixa eu ver Sei lá, foi um dos dois E aí Kingis Mel Game, Vicente Pedro Silva Quem mais? DJ Game Alex Silva Denis Luan Salve, salve para todo mundo que está chegando aí Salve, salve Quem pode deixar um like Para ajudar o canal A agradecer Tem alguém que na hora que eu chego Todo dia dá um dislike Mas não para de assistir o canal Todo dia está aqui comigo Não sei quem é Mas todo dia ele dá um dislike Só dizer para essa pessoa que você está me ajudando Você não está me prejudicando com o seu dislike Tem gente que acha que está prejudicando Não prejudica Dislike não dá nada, tá gente? Só faz ajudar a gente em visualização E essa pessoinha Na hora que eu chego Dar um dislike Mas todo mundo vai estar aí Todo dia assistindo a gente Eita, sou E aí Kevin Games Estamos juntos, Kevin O que vale exatamente O que vale são as visualizações Quem achar que o dislike Que dando dislike está me prejudicando Está completamente, redondamente Enganado, tá? Só para avisar Deixa eu Pôr meu carregador aqui Acho que a pessoa fica assim Eita, bicha Reageando Está lá online Ui Está um dislike aqui Para prejudicar ela Não prejudica em nada, tá galera? Ó O meu joguinho ficando doido É, não é? Porque o meu celular Enquanto eu estou olhando para ele Ele está aberto Quando eu tiro o rosto dele Ele já fecha E aí, Silvão? Tamo junto, Silvão Kings Kings, me adiciona aí meu nick Coloca aí, exclamação nick Vai enxergar para você o nick, tá bom? Ô, Silvão Tá um barulho de vento aí no teu Toma um barulho de vento aí no teu Gente, tem um barulho de ventilador muito forte Já ajeita aí, por favor, aqui no Discord Tem um vento muito forte aí Ventilador, por favor Aí já me deixa surdo Caramba, você tem que alterar para a live 1 lá Pode alterar? Pode sim, pode sim Pode pôr live 1 Que aí a galera já fica sabendo Por favor Silvão, calma o teu nick, Silvão Ai, ai, meu amigo Vem com o cara Caramba, chupando essa merda Eu vivo Caramba Eu vivo Olha os maldinhas E aí, Kevin gave Hã? Ah, não, não Peraí, peraí Só um minuto Pronto Gente, é só É só mudar um pouquinho a sensibilidade Para não ficar tanto barulho de vento Por favor Oi Deixa eu começar a live com você Pode entrar aí, pô Já Pode formar o grupo já Tá E aí, Kevin? Você viu lá que eu pedi Dei um negócio lá O quê? O quê? O quê? O quê? E agora? Como é que ela vai fazer? Ah, sim A guilda, né? Eu vou Não, não Eu vou Vou te falar aqui As pessoas que vão entrar, tá? Depois eu te falo Tá bom? Cabe quantas pessoas Cabe quantas pessoas, Alex? Oi Cabe quantas Cabe 20, né? Sim, sim Boa noite, Claudio e Victor Eu chamo Pode chamar Henrique Rio, salve Galerinha Me adiciona já aí Coloca exclamação Nick Vou aparecer pra vocês Aí vocês me adicionam Eu aceito Deixa eu ver Exclui? Sei lá Tô te falando que eu nem olho Veja aí Veja aí Eu vou chamar o Cross O Cross vai jogar Vou chamar o Cross Ele chama Chama o Cross aí Se ele quiser jogar Chama o Cross aí Aí, agora chama assim Assim que ela aceita Eu preciso de amizade Hã? Ah, o Cross Tá no peito de amizade Eu não sei Mano, eu vou Vou reiniciar Porque meu discote Porque eu não tô vendo Ninguém aqui no discote Tá? Tá todo vizinho Só um minuto, tá? Eu vou reiniciar Rapidão Aceitei já Que mandou o convite Aqui, tá, gente? Gente, eu vou Infelizmente Eu vou ter que ir excluindo Tá? É pra abrir espaço Pra quem tá online aqui Tá? Zedark Aí eu vou chamar aqui O Dogma Vou chamar o Pai da Morte Queria Ficar isso só Pra ver quem aceita, tá? E aí, Mobile? Bora jogar Mobile Vem pra cá pro Discord Ó, não aceitou Vamos ver quem aceita aqui, ó Galerinha, fica online no jogo Tá bom? Fica online já Atento aí Que eu tô chamando, tá? O Pai da Morte daqui Eu não tinha visto, mano Agora que eu cheguei no Discord Pode dar Pode dar pronto Ai, agora tô escutando ela Bem fraco Peraí, peraí Melhorou? Melhorou Tá meio fraco Sua voz tá baixa E agora? E agora? Tá melhor? Oi? Tá fraco Caramba Peraí Peraí, peraí Deixa eu ver meu volume aqui De... Veja aí agora Como é que tá Oi É onde eu Hello? 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 Fala um abraço Tchau, tchau Jorge Maciel Ah! Ah! Tio Lampis Boa noite, Tio Lampis Começa O que você faz Hello? Como é que tá aí, nego? Como é que tá aí a voz? Tá melhor? Oi? Começa ou não? Pode começar Deixa eu tirar aqui O som do celular aqui E aí, quem? Nossa, o cronso Seu fone tá mal bugado E aí, tá melhor, gente? Tá melhor, tá melhor, tá melhor? Tá, tá Nossa, pelo amor de Deus Peraí, deixa eu mudar aqui Eu vou mudar o Discord Pra outro celular Peraí, tá? Não dá pra ler agora, não Peraí Tá Vamos ver aqui o negócio Melhorou? Peraí, só um minuto Peraí Acho que não foi o meu Eu não gosto do meu Procone Aqui, tá melhor ou não tá? Tá, tá Tá melhor? Mesmo? Tá Tá, tá Beleza Aqui eu mudei de modelo Discord Pra outro celular Peraí Só um minuto Terminando aqui de arrumar Calma aí Abrindo o chat no outro aparelho Só um minuto Per favore Proc, pode ir Pode ir Pode abrir Peraí, pode abrir Peraí, peraí Pode abrir Pode abrir Você aceitou e eu? Aham Como é que você conseguiu isso? Ela só está escurrindo todo mundo Eu não estou nem vendo Eu não estou nem vendo, mano Todo mundo para a panela E aí com a rosa Guilherme Pereira Não me aceitou ainda não Eu não vou conseguir chamar ela MV Music Hã? É MV Music Limitados Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? A C excluiu o melhor da lista dela Não acredito nisso Oh Mobile Tudo bem, Calma E você? Oh Mobile Mobile Giovana Ribeiro Eu estou no meu Discord, tá? Eu não estou no do DGO, não Depois ele vai pular aqui Dá um pulinho aqui Para chamar nós Para a live do Terror, tá? Deixa eu ver aqui Opa Opa A Mulher do Capeta É Vai ter A Mulher do Capeta Depois Eu não sei se é o mesmo jogo, né? Vamos ver Ele tava? Ah, mano, só que tem um que ele quer trazer É muito forte, sabe? Eu não sei, mano Não sei se eu fico, mano É muito pior do que esse É pior, mas Mais terror ainda, entendeu? Esse que ele tá transmitindo Esse que ele tá transmitindo Depois que você acostuma, você não dá mais nem medo Mas o outro, a ave maria Mano, aquele lugar é mó ruim Vocês é que sabem Quer cair lá? Lá não tem quase nada Dá pra cair um carro 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 Depois você entra Você vai dormir também cedo Oi, Gi A Gi aqui Tô indo pra mim Tô indo pra mim Azaque, tá? Também tô indo pra mim Eu tô aqui na tenda Do exército Aqui na bomba De se píngua Nossa, eu e o Eu Quem tá brigando lá com nós Hoje é Hoje Esse lugarzinho aqui é jogo rápido Tem que lutear Voando Tem Tem Mas que susto, cara Pera, Gi, pera, Gi Pera, Gi Sai voando igual flecha Pera, Gi, pera, Gi Eu pego uma arma Que eu não sei nem o que Tô dando na doença Gi, não fica pulando na cama não Por favor Eu não sei porque o meu Tô demorando a lutear Tipo, eu clico em cima Mas demora Pegar a coisa Tá estranho Não tá normal Ô Gi, desce daí Desce daí Desce Eu não vou ficar reclamando Com você É o que que tá fraco Que você falou? A conexão Deve ser isso Deixa eu ver Tá oscilando um pouco Ele demora a lutear um pouquinho Eu noto Sabe a diferença Mas por enquanto Tá de boa Leonardo Roberto Coloca aí Exclamação Nick Tá? No chat E vai aparecer pra você Ô Mobile Você nunca entrou aqui No meu Discord não, mano Pera Gi, pera Gi Não tem como puxar Do Discord dele pra cá não, nego Você tem que ter meu link aí Pera Gi Esse daí é pra você E amanhã pra escola, tá? Nossa, o pai da morte Me deu um susto agora, mano Pai da morte Pai da morte Pai da morte Cruzes Dessa vez Ninguém quis cair aqui, né? Quem tá falando aí? Salve, eliminador Game Olha, eu tenho um presente Que é Grunt Game? Nossa Vem, vem, vem É, porra Vai ser um sapato, né? Qual o seu nome do jogo? Peraí Você é o outro sapato, né, mulher? Zedark? Corre, sim, corre Isso, corre, corre, corre Tô indo Eu também vou jogar Oh, oh Oh Mobile Mobile Aí sim, mano Eu só não vou pegar Nossa Olha o presentão Que eu ganhei, gente Então Mobile Quando aquela partida aqui, né? Eu te mando O link Pera Gi Quando terminar a partida Eu te mando o link do Discord Mas aí você fica lá na live do DGO Pra mim Conseguir ver seu nome lá, tá? Daí eu te mando o link aqui E você vem pra cá Fica lá no Discord do DGO Ou mobile Daí eu te chamo Pode Você joga duas partidas O seu canal é o DGO É parceria, né? Lógico, né? Sim É sim É, né, amiguinho? Se não fosse Não, eu comecei a fazer live Por incentivo deles, sabe? Fala pra eles aí Se inscrever lá no canal E também pegar as 4 mil horas mais rápido Quer dizer, na live que ele puder Sim, então Eu só não vou falar Agora Porque ele Ele tá off Ele não tá na live agora Ele tá off Ele não tá na live agora Mas Mas na hora que eu Que ele vir Eu vou chamar todo mundo pra live dele Pra gente assistir lá, entendeu? Eu vou ganhar aquele sorteio lá Duvida a metade Nem a metade vai Duvida o quanto? Hã? Nem a metade vai Por que, uai? Ah, o dia desse tinha umas 10 pessoas O dia desse tinha umas 10 pessoas assistindo Eu chamei Quando eu fui ver Tinha 9 lá assistindo, mano Sei lá Às vezes vai Às vezes não vai Não tem problema não Quem for Já é uma coisa, entendeu? A gente avisa aqui Pra quem quiser ir Tipo Se for 1 ou 2 A gente já fica feliz Tá tranquilo Ele vem pra cima de mim Vai levar uma Penicheira no bucho E aí, Red E aí, teu Teu Uau Uau Acho que é isso André Luiz Gente, me adiciona, tá? Leonardo Não Não sei, nego Tipo E aí, Everardo Boa noite, galerinha Que tá chegando Gente Não dá pra me lembrar O nick de vocês, tá? Vocês tem que mandar o convite Pra mim Ficar online no jogo Que eu vou chamar de aleatório, tá? É aleatório, galera Coronosa, o pai O pai da morte Corre, corre, corre Tem que vir no Zedark Corre Quem chegar primeiro ganha Quem chegar primeiro ganha Tô chegando Tô chegando Tô chegando Quem chegar primeiro ganha Tô chegando Sai daí Sai daí Cheguei Criança, tem uma mochila atrás Ah, então dá pra outra Vem cá Eu vou bem aqui na ponte Pra ver o que que tem lá em cima Já deu uma mochila Mano, eu tô achando estranho Tá tudo vazio Bimazaque vazio Uber A tua estiva tá vazio Muito estranho É Uber É táxi Eu cobro taxa Só porque você me chamou de Uber Vai ficar pra trás Oi, Everardo Vai liberar os superchats depois, tá bom? Nossa Pra quem quiser doar Tá? O peixe Ainda não liberou os superchats não, tá, gente? Pra fazer doação Pra se tornar patrocinador E pegar as quatro mil ouro Mas tá perto de quatro mil já Tá longe, não Sim, tchau Tchau Eu tô com três mil Eu tô com três mil e oitenta e pouco de horas, entendeu? Três mil Tudo não é rádio É três mil Três mil e quatro mil É quatro mil Vou liberar os superchats Irmão, eu vou na China, Herai Se eu não me levar de carro, eu vou na China, Herai André Luiz André Luiz Salustiano Vem pra cá, amor Vem pra cá Vem jogar com a gente Aí o DJ1 apareceu no chat Salvem Wesley Vem cá, pai da morte Vem cá, pai da morte Salve Wesley Seja bem-vindo Wesley Galerinha toda que tá chegando aí, ó Sejam bem-vindos, tá? Oi, Gi Deixa eu passar no chat? Vai Oi? Deixa eu passar no chat? Salve, amor Salve, deixa eu play Amor, vai ficar aqui comigo Vem ficar aqui comigo, amor Vem jogar Vem ficar direto Que até a hora de eu sair Vem logo, vem logo Fala pra ele Que o que ganhou várias com ele tá aqui Iiii Tá achando o tecnólogo no Free Fire É nada Ele mata pra caramba, bosta Ele é o melhor jogador de Free Fire que eu conheço Vem, cara Viu? Chiu Ele é o melhor jogador de Free Fire que eu conheço Não é porque é meu namorado não Mas é porque é verdade Quem joga com ele sabe Quem joga com ele sabe, pô Mototaxi aqui Quem não? Mototaxi? Valeu, Wesley Seja bem-vindo, meu bem-vindo da família Muito bem-vindo, Wesley Free Fire e PUBG, mano Ixi Mas ele manja de vários jogos Pai da morte, é 3.1 3 conto aqui, ó Eu tô cobrando Só fui eu falar que tô cobrando 3 conto Cara, meteu o pé Pai da morte Na hora eu tô morto Ô, pai da morte Cadê o teu filho? Ah, sim Entendi Ele não é o pai da morte? A mulher do capeta é filha dele, hein? Creta Ai, meu Deus É pra cá Vocês estão aí no finalzinho Com certeza É bem óbvio, cara Quem diz é que não é Minha irmã quer ver os olhos furiosos, tá ligado? É pra brincar de carrinho Vai brincar todo mundo de carrinho Vai Vai ver o cara lá em pai Vamos brincar de Hot Wheels Vamos brincar de Hot Wheels Tem um cara lá embaixo Tem um cara lá embaixo Ih, tem, 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 tem Ela tá aqui na frente Ai, meu Deus do céu Peraí Onde que ele tá? Tô de SKS Tô de SKS Morri Tô de SKS O que é esse? Carinha no chão, mano Tô vindo por uma guarita SKS é boa, hein? Cadê o pai da morte? É grossa Mano, o todo morreu, velho Como é que pode? O Dark O Dark fica lá na puta que pariu Cadê os carinha daqui que te matou? Cadê os carinha daqui que te matou? O cara tá onde? Tô vendo aqui, ó Tá aqui no SW SW, SW Essa guarita aqui? É Acho que é Daqui a dali já morreu Não, ela é da frente Ela é da frente Dá pra, dá pra você pegar aí Cadê? Ela é da frente Não, não Esse é Esse é o pessoal aí Eu tô com o outro 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 Tem três Um de SKS Um de um Alguma arma de Barra de Aéreo Que eu não vi direito Eu derrubei o filho da mãe lá, mas E o MP Eu tô com o outro Direito Mas eu tô com o outro 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 Eu não tenho dois lá, mano Eu não tenho dois Olha, ó Eu tava querendo dar HS Mas cara Eu disse que eu morri rápido Matei três Peraí Nossa, é de shot lindo Falta um, hein? Matou? Matei Muito bem Nossa, eu achei que ele tava tirando o carro É um menino do índio Ele tá tirando o carro Deixa eu pegar essas baradinhas aqui Essa M4 aqui é o bicho Adoro ela Foi só com ela Só com o Red Colp-23 Vem vindo um carro pra cá, ó Ô, me ajuda aqui, mãe Você caiu? Alguém Você caiu? Não, não Não, que tava vindo um carro pra cá E foi embora Eu posso botar aqui dos carros? Sim Eu vou abrir mão de tudo aqui, ó Posso lutear? Peraí, deixa eu pegar só essa M4 Pode lutear Pode lutear Não recuo mesmo Tô pegando as balas de AR Que eu vou Eu vou soltar essa Eu vou soltar essa MP5 Eu só quero bala de AR, só Tem mochila 3 aqui Só tem nós dois, né? Só Tem Tem uma Tem uma 4X aqui, né? Você já tem já Snipe, né? Eu vou desgraçar Tem Snipe, né? Não, não peguei ainda Tem uma 4X aqui Tem um monte de kit também Eu peguei um monte de kit Tô com 8, eu acho Eu tô com 12 Peraí Nossa É Bora que tá fechando Já tem que ir Dá pra ganhar Se ficar de campo Ah, então Eu ia pegar o colete, André Mas eu nem peguei, mano Droga, era pra eu me ter pego mesmo Vou voltar lá, não Obrigada, André Luiz Agora que eu fico Tô sem capacete Hoje Troca o ganho Só tô pegando o colete lá Mas tá bom Meu coletinho tá mais ou menos Eu preciso de um capa bom Mano, eu nem peguei Capa, colete Que droga Aonde? Tem nós e um squad Não, não Tem nós e mais Mais um Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, ô menino? Tá aqui Aonde ele tá? Tá ali, tá ali, tá ali Guarita, guarita Tá na guarita? Tá vendo aquela guarita ali? Aqui na minha frente? Ele tá um pouquinho atrás É Ele tá um pouquinho atrás Essa guarita aqui, ó Não, a outra Ah, tá Peraí Naquela direção ali Ele tá um pouquinho atrás Ah, tá mesmo Cuidado aí, nego Pelo amor de Deus Vai morrer, não Confia na calma Aonde, mano? Naquela ali? Naquela lá? É Beleza Ele tá um pouquinho atrás Posso matar ele na panela? Só tem nós e ele mesmo? Se eu não matasse, eu não matasse E mata, sim Confia, confia Posso? Posso? Não vai Nossa, mano Acredito Tu fez isso comigo, filho da mãe Ah, ele viu eu? Vou te matar De roupa vermelha Calça Tênis branco Tênis de equipamento Com a panela na mão Vai perceber, não Imagina Dá uma mãozinha Dá uma mãozinha Que eu vou matar ele Eu tô falando que eu vou matar Aqui a bomba Dá uma vassourada nele Dá uma vassourada nele Dá uma vassourada nele Ih, eu tô escondida aqui, ó Aqui você já morreu Não morri, não Agora eu morri Aqui na minha visão Ele já morreu Espera aí Aqui é a camiseta Não é a camiseta Não, tu ir na esquerda Isso aí mesmo Não, é pra cá Não, é pra cá Não, é pra cá Na esquerda? Aonde, menino? Tá partindo minha BS, velho Ah, ele vai passar Pera aí, pera aí Aí, a alça Droga, agora eu vi Aqui é a Silene Que tá jogando, parceiro É nóis, porra É aê, mano Gente, só lembrando Que a equipe que ganha Tem direito a mais uma partida, tá? É, Gil O tio ainda não veio não Já já ele vem Vai Pode dar gol Gente, ó O pessoal que já conhece o canal Sabe que a equipe Quando ganha Tem direito a uma partida Tá? Mais uma Tá bom? Tá bom, galera Então vamos lá Já já eu chamo A restante da galera Que tá mandando convite pra mim Oi Se a gente ganhar essa partida também Não, aí Só é uma Que aí tem muita gente Pra jogar, entendeu? Pera só um minutinho Porque tem muita gente Pra jogar, entendeu? Jesus Ixi, entrou na partida O Guilherme Gameplays, mano Se você não tiver paciência De esperar Não fica com ele Falando besteira no chat Não, mano Por favor Tem que ter paciência Pra esperar, gente Eu chamo aleatoriamente, tá? É aleatório, galera É aleatório Eu não vou Dar preferência pra ninguém não, tá? Tô chegando Tô chegando Oi, amiguinho Flá... Flávio É Flávio? Flávio Sobrinho O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Flávio Sobrinho Gente, coloca exclamação Nick aí, tá bom? E manda o convite pra nós Vamos lá A gente jogou bonito, hein? Rapaz, eu ia matar o cara na panela Porque o piado matou eu Bimazaki de novo? Bimazaki de novo Bimazaki O que que falou, Indagorinha? Quem chegou aqui? Não, teve uma voz grave Que chegou aqui Quem foi? A voz de vocês é tudo fininha A voz dele é grave A tua voz é realmente grossa aqui, mano Ah, é, foi, mano Você fala pro Alex aí Chama o Alex aí Fala o quê? O Alex tá aqui, Alex? Oi, oi? Cadê o Alex? Cadê o Alex? Ih, vai dar pra um com o meu pai Alex Oi, 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 oi O Alex tá aqui, pô Era o quê? Qual é o B.O.? Quem tá chamando eu aí Quem tá chamando eu aí Uma pessoa que fala grave Ai, meu Deus do céu Nossa, uma S.B.O.? Ô, 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 Alex Oi, oi, oi Ô, ô, você é muito bom, irmão Ai, cara, é retardado Fala com o meu Olha, 4x 4x Tô de colete 3, cara Tô de colete 3 Segura nós Eu preciso Eu preciso só de uma M4 Não sobe Tem um cara na casa no primeiro andar Tem um cara na casa no primeiro andar Primeiro andar, primeiro andar Aí, aí, aí Cai aí mesmo Tem um cara aí dentro Matou? Cai, cai Não, olha Cai Ele caiu Ele caiu Ele caiu Ele caiu Ele caiu Eu quis ir Ele quis ir Ai, eu caí Eu caí Aqui em cima, Alex Quem derrubou ele? Aqui, aqui atrás, embaixo Quem derrubou ele? Aí Valeu, valeu Quem derrubou ele, hein? Até a gente, cross Matei eu, Alex Salva eu, salva eu, salva eu Salva isso Caramba Quem matou esse cara aqui em cima? Quem matou o cara aqui em cima? Quem matou o cara aqui em cima? Em cima? É Eu matei um em cima Eu sei que eu matei um em cima Eu matei um em cima Minha bolsa Eu tava esperando o carinha morrer Quem matou? Quem matou? Eu, minha bolsa Fui eu Eu quem? Eu roubei Eu roubei Eu roubei Mas não sabia Que ele era Ó, tem um cara aqui, ó Tem um cara lá na frente Tem um cara lá na frente Tem um cara lá na frente Onde que ele tá? Guilherme, me adiciona aí, Guilherme Aqui na guarita Dois, dois, dois Na guarita aqui na minha frente Eu não vejo já Meus dois, ó Ninguém finaliza Tá, é meu Não, então deixa, deixa, deixa Deixa eles aí, deixa eles aí Agonizar Quem derrubou vai o kill pra pessoa, entendeu? Derruba não Não finaliza não Finaliza não Finaliza não É, um foi você mesmo Um foi você mesmo Quando acontecer assim Não finaliza não, tá? Que aí vai o kill pra quem derrubou Bele? Me dá esse M4 aqui Me dá M4, deixa eu ver Eu peguei a M4 A M4 é minha, tá? Cadê? Cadê a M4? Cadê a M4? Cadê a M4? Cadê a M4? Cadê a minha M4? Alguém devolve o meu M4, vamos lá Alguém devolve o meu M4, quem pegou? Eu tenho a M14 e o SKS Vou deitar bem aqui Quando alguém devolver o meu M4 Devolver o meu M4 Devolver o meu Pai da M4 que pegou Eu quero ver você mesmo Devolver o meu Pai da M4 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 Eu lembro que vi um dia desse roubar a minha grosa Rodar, 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 caranguejo Eu só saí do lugar como... Ó, outra coisa Minha mira 4X também sumiu Bele? Eu tô com uma, mas não sei se é sua Tava aqui no meio, ó Dropei sem querer quando eu fui trocar de arma É porque assim, eu dropei Eu dropei a minha... Eu dropei a minha 1P Minha 1P não Eu dropei minha MP5 Aí caiu minha 4X junto Cadê a minha 4X? Eu quero a minha 4X Tá com o Pai da M4 Bó, devolver a minha 4X Tô esperando a minha 4X, mano Na moral Tá comigo não Tá comigo não, você tá meio poronha Nem comigo, cara Com alguém tá, mano Tinha 3 aqui junto comigo 2, 3, sei lá Pegaram a 4X Quero a minha 4X Acabou aqui, até devolveram a minha 4X Devolveram? Não Se eu pegar as coisas de alguém E a pessoa falar que eu peguei Eu devolvo, mano Cadê? Quero a minha 4X Quero a minha 4X Quero a minha 4X Quero a minha 4X Mas não foi você, mano Não foi você Na moral, gente Foi isso não Uma malandro É sério Na moral É sério mesmo O André toda vez fala assim Pega o colete Eu vou voltar lá Pegar o colete Que eu esqueço O bagulho fica louco Você rouba meus loot, mano Na moral Ainda não viram mulher braba, não Ixi Cadê? Tá zero Tá zero também Tá tudo zero Aqui a 4X que eu peguei Eu peguei dentro da guarita ali A primeira guarita Tá com Ó André Tá tudo zerado, André Não vou pegar nada Ai, senhor Mas também Eu dei um na cabeça do cara Que o colete dele Já era Olha, o Red Botou assim Notícias urgente Roubaram a 4X Dá assim Ó Tiago, Tiago Por que eu não sou humilde? Tiago Santos Quero saber Por que eu não sou humilde? O que leva você a falar Que eu não sou humilde? Quero saber Quero saber Por que eu não sou humilde? E aí, Red Salve Jorge Dias Salve Salve, Tiago Se for porque eu não respondi De primeira É porque eu estou ligada no jogo Quando eu terminar a partida Eu falo com chat Ó, gente Tem um montete aqui, ó Tipo, dois Perdei um Ele é muito burro Por que ele não caminhou pra ali, velho? Perdeu o outro Ah, menino Pelo amor de Deus Ó, o outro lá em cima Ai, bonequinho Vem pra cá Bonequinho doido Matei o outro também Vou deixar ligado Nós tá é brabo Oi? Ai, ai Tem uma atrás Beleza, né? Tu morreu? Eu morri, eu morri Vou deixar ligado aqui Beleza, nego Cadê os meninos, mano? Os meninos tá onde? Ó, criançada Cadê os seis? Os caras não tinham nada Deixa eu ver se esse colete Esse capo dele tá bom Mais um 4x Mais bala Mais bala Mais bala Mais bala Mais bala Mais kit Ixi, meu Deus do céu Jesus O que que eu quero agora? Eu quero um Vamos ver o colete Que pressa aqui É, o colete Ele tá mais ou menos Manda o céu Matei todos os três Só é ruim Tá pensando o que? Francisco, mito Minha configuração Minha configuração É padrão mesmo Do jogo, nego Não mudo não E aí, Johnny Franco Ribeiro da Silva Salve Finalmente pegou Deixa eu ver Essa arminha tá equipadinha Vamos lá Já tá com 4x Tá Alguém precisa de 4x aí? Agora tem um sobrando Eu quem? Tá da morte? Eu quem? Aqui, ó Aí, ó É, mozão Oi? Nossa, por um instante Por um instante Eu achei que não era você E eu digo Eita, eu chamei de amor Você tá na hora Aí você entra bem na hora Digo Como assim? Ela tá chamando quem de moça? Eu digo Eita, é ele Mas não é ele Eita, eita Voltei, voltei Ai, que lindo O cachorro ficou bravo O cachorrinho aí Quem que é esse cara Que tá falando aí? Ele é o Nardo É o melhor É o melhor, né? Abaixar o som Abaixar o som do jogo? Pera aí Abaixar o som do jogo? Veja aí, amor Se tá bom Ou se tá ruim O som, por favor Ah, é o melhor Salve, Luiz GBW Hã? Ah, então Acho que é porque o microfone Tava longe da minha boca Agora tá de boa É que o microfone Tava longe, gente Não precisa baixar O som do jogo, não Se tiver muito alto Aí você Só dá um Tem um cara ali Tem um cara ali, ó Junto com o Cross Pera aí Matou o Cross? Matou não Tô com o SKS Bem aqui Derrubou aí, hein? É meu Ninguém finaliza Ninguém finaliza Ninguém finaliza Por favor É meu, 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 meu Ruxa nele Ruxa nele Tem só um? Gente, vocês podem falar Tá? Eu deixo Eita, só Comido a explosão O Cross caiu Tem alguém me escutando Discord? Oi, alguém tá me escutando No Discord? Ah, Gi Ah não, Gi Oi, oi, oi Voltou? Oi, oi A gente vê se caiu É, voltou Caralho, a internet caiu, véi A internet caiu O Cross caiu Gente, vocês estão me ouvindo Aí no chat? Oi, oi, oi A internet do Minho caiu A Minho caiu A internet do Minho caiu Caralho Nossa, me derrubou Vacilei Beleza Ah, estava no fim da partida Pena que me derrubaram Tem outro dentro ali, mano O cara não tá muito Caralho Tem outro lado A internet tem que trolar Bem na hora, velho Deixa eu ver aqui Se eu consigo entrar no Discord Caraca, mano Ganha pra nós Se a safe fechar nele Os caras tão lascados Que ele tá de doze Não sai daí não, meu filho Sai não Ainda tem 33 segundos pra você Não sai daí não, meu filho Ótimo Vai morrer Ele tá cercado E não tá vendo Ah, mano Era pra eu não ter morrido não Eu fiquei aqui me preocupando Eu fiquei aqui me preocupando Com a internet Que caiu É, aí tipo Vacilei O cara me derrubou Sai daí Mete a cara Não 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 A internet me trola Daí eu morro Ave É osso Mas foi boa partida, hein Vamos lá Deixa eu ver aqui Olá Olá, quem? Quer que eu cheguei? Eu aqui Eu aqui quem? Eu Luiz E aí, Luiz Deixa eu ver aqui, ó Peraí Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver aqui Vai Ô, mas se o Rodrigo não quer uma criuda Eu quero Não, já tem, já Amor, você vai entrar Amor, você vai entrar Nas partidas? Você fica comigo direto Tem um monte de gente Pra chamar agora Gente, quem jogou, tá? Espera um pouquinho Que tem bastante gente Pra jogar ainda, tá? É, deixa eu ver DJ Oi O DJ tá pedindo Pra entrar na guilda Quem? É, você que falou agora O bolote caiu Qual que é o nome da guilda? Qual que é o nome? Ele é desumilde Ele não quer entrar na nossa guildinha, não Qual que é o nome? É Nossa, mandaram um monte Cadê a coisa, moçosa? Cadê a coisa, moçosa? Ela vai jogar duas partidas Comigo e você E vai dormir, tá? TechGaming Para de mandar convite Que eu não vou aceitar assim, mano Assim não tem como aceitar Não posso, tá? Vamos ver aqui Pronto, me chama GG, peraí O fio aí O fio vai quebrar o fio do negócio E aí, neném Quem você tá me chamando? É o Isaac Lila, velho Isaac Lila Não grita não, fia Peraí, galera Deixa eu aceitar aqui o Jorge Pronto Pronto, amor Chama aí, amor Prontinho Deixa eu chamar Gente, o DG1Plays Vai ficar direto comigo Aqui nas partidas Tá? Além de De meu namorado Ele é Parceiro do canal, tá? Então ele vai ficar Junto comigo na partida Tá? Você não pensa em ser Patrocinador Não, patrocinador não Parceiro da Free Fire Eu sei que não tem nada a ver Mas É porque Tipo, eu vi um cara Que ele é parceiro Da Free Fire Ele ganhou 3 mil gemas De graça A gente tem 3 mil É, mas não pode No lugar de não É uma boa, né? Pra quem conseguiu Leonardo Roberto Leonardo Silva Boa noite, gente Boa noite Galera Manda o convite pra mim, tá bom? Vai, amor Chama aí, amor Eu chamo É Chama aí, amor E eu também Peraí Vai Não chamou, não? Não chamou, não Deixa eu chamar, vai Não chamou, não Deixa eu chamar, vai Deixa eu informar E aí, Pedro Silva Vai Deixa eu chamar aqui O Zedark 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 já jogou Mas eu não joguei Cadê, Tiu? Tu não estás online, Luiz Eu não? Não Tá montando um grupo, Luiz Luiz tá montando um grupo Eu já tô jogando Na próxima eu vou se der Beleza Eu vou chamar o Batarel Vou chamar o Abram Vamos ver quem aceita primeiro, tá, gente? Aceita aí, galera Aceita aí, galera Fica online aí Fica Atento Pode dar gol, Gi? Ô, Leonardo Silva É aleatório, tá? Manda o convite pra mim Eu aceito E Quem não jogou ainda Vai Vai Cada partida que eu for ainda Eu vou chamando a pessoa diferente, tá bom? Oi, Tio Cadê a cara? DJ, já mandou o convite pra mim, DJ? Geral, já mandou o convite pra mim? Ô, Tio Manda o convite, gente Manda o convite Manda o convite Ô, Tio Agora que ela arranjou um namorado Não fica mais na sua casa Você ouviu, Tio? Agora que ela arranjou um namorado Ela não fica mais na sua casa Não, mas ela tá lá em casa Ela tá lá na sala, lá embaixo Consegui fazer a porcaria do bug Então chama ela Chama ela aí pra mim, DJ? Ela não vai vir, não Porque ela tá com quem lá embaixo? Tá com o namorado dela Ele foi aí hoje? Eu sou o Drogas Joaquim Gouveia Beleza, Joaquim Você já mandou o convite? É só esperar um pouquinho, tá? Que lugar é esse que vocês marcaram? Meu Deus do céu Quer matar a gente na mil, né? Tá bom A gente ganhou, hein? Vocês viram que a gente ganhou? A gente ganhou a partida Eu ganhei a partida com o Zedark Né? Com o Alex Eu ia matar o cara na varilada Ele me matou Salve Igor de Carvalho Martins Seja bem-vindo, Igor Galerinha, essa partida eu liberei uma vaga Na próxima partida eu vou liberar mais uma, tá? Porque minha filha vai jogar essa partida e a outra Depois ela vai dormir Nossa, como tem gente aí, mano Mãe, eu vou entrar aí Você morreu no começo, né? Vou tentar cair embaixo Eu tô vendo aqui, ó Esses detalhes Nossa, tem muita gente aí embaixo É melhor vocês subirem, viu? Nossa, eu tô acabando só por isso Eu tô derrubando aqui Eu tô acabando Mano, como que sócio eu tenho? Ai, por que que vocês quisem cair aqui? Eu não travou Esse lugar aqui é meio embaçado pra cair, mano Mas sabe por quê? Porque trava o celular E além de travar, dá pra morrer todo mundo de uma vez só Eu não marquei não, Gil Apenas fui atrás de quem matou Não sei, não foi eu que marquei, não Não Tá marcado aqui Eu não sei Eu não sei Eu sei, então quer dizer que O Devo tá na tua casa aí Hã? O Devo tá na sua casa Não, ele tá na casa dele, eu tô na minha Semana que vem só Eu acho que foi eu hein, deixa lá pra você ver Deixa eu morrer, deixa eu morrer Deixa eu morrer Deixa eu morrer Eu achei na hora que eu atirei O que? Cadê? 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 Ah, Gil, faz isso não, amor Eu vi, deixa lá, eu vi Eu vi, tô vendo, tô vendo a sua live aqui, deixa eu Eu também tô Eu também tô Faz isso não, Gil Faz isso não, Fia Meu filho tem capacidade de matar Você sempre mata É porque a gente ia ver quem derrubou Se foi eu, se foi ele Então, a gente ia ver A gente ia ver quem finalizou Quem matou A gente ia ver quem matou, né E tipo, a gente finalizou Não, era pra ela ter matado A gente foi e matou Vai lá, deixa eu morrer Deixa eu morrer Não é porque você é mais isso não, amor Você consegue matar Você mata mais do que eu Ai, a gente foi e matou Ai, então por que você tá dando risada? É porque Que os dois atirou no cara, entendeu? Como os dois atirou A gente falou assim, ó Deixa ele vivo pra Pra ver quem matou É, é, é É verdade É Eu tô moscando aqui, ó Ah, não, eu tô moscando Ah, não, eu tô moscando Tá na live errada Acabou de estourar meu ouvido E aí, Red Marlin Empreendimentos Manda o convite sim que eu aceito, tá bom? Peraí, peraí, tem um time aqui, amor Você pega e vai sozinho, né? Vou descer aqui pra ajudar ele Peraí, 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 peraí Só um minuto Eu vou chegar lá nele pra ajudar Tem um bem aqui comigo Tem um aqui comigo subindo montanha, amor Peraí, peraí Ele não tá aí Foi embora o cara Ah, derrubei aqui, ó Finalizado Peraí, quando for assim tem que ficar quieto É, velho Calma aí, calma aí, calma aí Vou chegar aí em dois minutos Três minutos e cinco Demorou, Felipão? Tamo junto Ô, DJ, ó, sua life tá oscilando Sério, mano? Tem quantos, amor? Tá voltando e vindo, voltando e vindo Tem quantos, amor? Totaliza aí, pô É, pra mim melhorou, pra mim melhorou Peraí Merolou Merolou, aí Merolou Merolou Isso aí, amor Merolou Chegou o primeiro Ô, DJ, ó Me chama dessa próxima Então, a gente tem que chamar, pô Chamamos o meu Aí, nós chamamos dela, então Aí, ó Revesamento dos amiguinhos Desse que eu gosto Acho que ela vai sair agora Ela vai de novo Porque ela daqui a pouco mais de vida Ô, mãe Ô, tio Ô, chapa quente Tem grupo no Discord? Sim, pô Onde que tá? Ei, Marlon Pode jogar Renan Felipe Pode jogar também Ali atrás, né? DJ, ó A Giovana tá jogando, sim Oi, Red Você chamou aí no chat Que era o quê? Pode falar Tio, você morreu aqui, né? Vai na minha tela Você morreu aqui, né? Cadê o menino? Tio, você morreu aqui, né? Na minha tela Você tá na minha tela? Galerinha, escreve aí Exclamação Discord Daí vai aparecer o link aí pra vocês Hoje os dois tão fazendo live Os dois, vai Duas lives consecutivas Uhum Deixa eu dar Não, nasci eu já dei like Nossa, vocês nem esperam Dá like Dá like na live de todo mundo, hein, cara Eu já dei Vocês nem esperam os amiguinhos, tá? Pode parar bem Ah, bicho Eu já dei É não, ô, chapa quente É porque você colocou Discord Discord e interrogação Mas é exclamação Discord, tá? Vocês nem esperam os amiguinhos, né? Tá bom Você botou interrogação Em vez de exclamação, tá? Ô, chapa quente Mãe, mãe Vocês nem esperam os amiguinhos, né? Pode vir, amor O cara tá livre aí o caminho Não tem ninguém no caminho Pode vir Isso, Robson Você deixa amiguinhos pra trás Ai, pode Fora Você deixa amiguinhos pra trás aí, ó Gostei, gostei da bundinha do Rodrigo, hein? Hã? Você lhe mostrou a bunda lá na live, ó Como assim, amor? Mentira Cadê, 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 cadê Amor do céu Que negócio é esse? Mentira Mentira, mentira Não, alguém clipou Não, não Alguém tem que ter que cliplado É sério? Mostrou Por quê? Tá fazendo o quê? Tá mostrando o controle E o teclado dele agora Cadê? Amor, chapa um dedo novo Amor, chapa um dedo novo Tá mostrando a bunda lá Mãe, curtei Olha lá, olha lá Cuida aí, filho Vai Amor do céu, o que tá acontecendo? Esse cara explanando na live dos outros Olha lá, olha lá Pera aí Botou o cachorro agora Botou o cachorro, ó Não, mas ele tá de roupa Não mostrou a bunda pra fora, não Ele tá de roupa Aham Só de roupa A Cí já tá assustada lá Ah não, eu fui olhar Eu fui olhar o que aconteceu Eu fui olhar o que tava acontecendo Que eu não tô entendendo Mas os pais Os pais e irmãos Não, tem outra pessoa Não O Hit tá lá É irmã dele, pô Ele tem Tem só uma mulher não Tem um monte de irmã Ele é o único de homem Ele é o único irmão homem lá Entendeu? O resto é uma mulher O Hit tá lá Aí o Hit vai ficar lá até amanhã, eu acho Mas ele Ele mora com os pais Tá vivendo inimigo atrás, ó Nossa Querem matar do coração vocês, né? Peraí, peraí Caiu dois Ah, mano, que mentira, velho Mano Vocês que estão aqui Vocês entregam a posição Tudo, velho Na moral Ah, mano É fofo E aí, Davi Poderoso Vocês já morreram tudo? Não O negócio de pegar carro, mano Não dá Amor, tá aí? Peraí, amor, amor Peraí, peraí Peraí, peraí Sai do de cima Pedra Nossa, mãe Olha como tá a mochila dele E aí, Rivaldo? E aí, Rivaldo? Peraí, tá? Peraí, peraí Não chama agora não Peraí Quem? Gente, quem jogou já? Quem jogou, por favor Tá? Vamos entender Que tem mais gente pra jogar, tá? Quem é que tu tá falando? Quem, quem? Então, nego, eu espero Vocês me adicionarem, tá? Eu não adiciono Eu espero vocês me adicionarem, tá? Ó Silva Mas você já me adicionou? Gente, ó Quem que chegar aqui no Discord Tem que entender Que precisa ver Se meu nome tá lá Entre os amigos Tem que adicionar Pra me chamar Tá bom? Porque aí Eu vou ficar perdendo tempo Se eu ficar digitando Nome por nome Entendeu? Aí eu vou Beleza Vou te adicionar aqui É só adicionar Que a gente aceita aqui Aí tipo É mais prático, entendeu? Pra vocês adicionarem É, ó O canal do C já entrou Porque aí eu não posso esperar, tá? É a próxima já entra Quem não entrou ainda Pode dar goia, mano Gi Tá bom Eu não entrei ainda Mas tô na fila Tô na fila do SUS Quem que tá falando? Ô Rodrigo Deixa eu só dar uma picadinha, hein? Quem tá na fila do SUS? Já que engovei Eu vou aceitar, filho Pode ficar tranquilo, tá? Eu vou aceitar Eu sou o próximo Eu tô lá Tô só esperando te chamar Ó, essa aqui, Giovana Depois dessa daqui Você vai, ó Já sabe, né? Depois dessa daqui Depois dessa daqui A gente vai ficar abrindo duas vagas, tá, gente? Eu tô topo o quê? É a live que eu vou tá entrando Ô Rodrigo Amor, tá mutado Tá calado Eu não sei o que tá acontecendo Deixa eu ver É pra trás Ah, tá mutado, pô Que isso, cara Tô falando Eu tô aqui falando aqui, ó Ô Diego Mas tá falando a dor, mano Ô tio Ai, galera, é o seguinte, mano Quem conta na live aí Tem quadradinho de oito de mãos Ô tio Tia, fala direito pras pessoas, amor Pra minha marmita é bom trabalho Ô tio Ô tio Ô, DJ DJ, DJ DJ, DJ Tem gente que tá aí há semanas, mano Então calma aí, calma aí Aguenta aí, mano É aleatório, é aleatório Não vou dar preferência pra ninguém não, tá? Tem que ter paciência Tem que ter paciência E aprender a esperar Ô Diego Ô gente, ô gente Ô, silêncio, por favor Silêncio, por favor A gente quer falar com ele A gente quer falar com ele, por favor Fala aí, G Tio Fala, filha Tio Mãe, agora que todo mundo calou Você não quer falar? Tio Tem gente aí em cima No canal do Ceia Mas eu tô falando, mamãe Amor, responde Ela tá falando Tio Tio Oi, G Os meninos falaram Os meninos falaram Que você tava mostrando a vida Olha, que isso Falaram ali pra mim Eu mostrei a bunda, cara Que papo é esse, amor? Eu tava ouvindo Mas eu fiquei nervosa Tio Ai, ai, ai Eita Ela é assim mesmo Ela é assim mesmo Porque ela é braba Como é que dois tiros na cabeça O cara não cai? Vai não, viado É, mano Eu senti na cabeça dele Três vezes Ele não caiu Esse filho da mãe Ô, tio Ele tava falando assim Que você tava mostrando Que isso, neném? Foi na hora que eu fui forracando aqui Vocês não me entendem O que é errado? Ô, tio Ele não é Ele não é seu tio No padastro Ô, tio Ô, tio Ô, tio Ó, cara, cara Ficaram aqui Peraí, peraí, peraí Ele não é seu tio Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Paciência, amor Os meninos estão brincando Só, pô Eu sei que ele está brincando Mas... Ela é zangada mesmo, gente Ela é assim Tá zangadona Eu sou zangada Mas eu sou cotosa, mãe Ai, 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 ai Tem dois aqui Tem dois aqui Quem caiu? Derrubou a gente Quem caiu? Quem caiu? Derrubou a gente Você tem mais trabalho Derrubei um, derrubei um Caiu a gente Quem morreu? Morreu todo mundo, amor Você tá aí, você? Eu vou cair também Matei Matei Eu vou de novo Tem outro cara aqui, tem um cara aqui, amor Aqui, onde? Já tá Já foi Matou Não, 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 gente Faz isso não Então deixa eu ir de novo Ai, você quebra minhas pernas Eu matei os... Dois? Eu matei três Três Três? Boa Ó tio Tô esperando aqui Já tô esperando Gi Já tô aqui só Esperando sem mandar o convite Gi É só o que tem que acontecer, galera É só, tipo assim, ó Quando tá na live, tá jogando, pô Se tiver morto, mano Às vezes ficar falando muito, conversando Não tem que acabar Pra fazer o aplauso do jogo Vai acabar quem tá na live Pode É, mas é verdade É verdade Desculpa eu ficar falando Desculpa eu ficar falando É porque esse jogo Esse jogo a gente precisa muito ouvir, sabe? Se não ouvir pode dar ruim Principalmente, mais principalmente pub É Eu vou até me mutar aqui Fala, Fia Tá, tá Só mais uma, filha Aí você vai dormir, tá? Nossa, eu tô com quase nada de munição Ah, eu tenho 203 munição Tá aqui, ó Um pouco aqui, ó Bye, bye Eu vou me mutar, tchau Só 30, amor Pega aí 60 30, meu bem Ó, meu Deus O canal do Céia também falou Tá bem morrendo com o mês Não, é porque Mas pode falar, pô Só quando tiver na guerra, tá ligado? Se tiver na guerra, a gente falou Tem cara aqui, aí para Isso, só quando a gente avisar Aí quando a gente avisar Agora aqui, ó Dá pra trocar o indato de boa Sim É tranquilo Não, vou ficar mutado por prevenição Tranquilo É, a gente sempre avisa Quando for pra precisar Um pouquinho de silêncio, tá? Ô, mamãe, deixa eu falar com o tio Ela é brava, você viu, né? Se ela escutar, você fala Não é limitando Ela vai falar assim Ah, para do seu saco Ela descobri qual é a tua conta Ela vai banir todos os canais E vai Você viu ela falando? Não sei o que fizeram no Discord Ela falou Vou banir todo mundo Eu tô no top global Eu tô no top global Amor Amor Não sei o que fizeram Não sei o que fizeram no Discord Ela falou assim Não sei o que fizeram no Discord Ela falou assim Eu vou banir todo mundo É, eu tava no dia Ah, é o menino que tava brigando com o outro Eu acho Você continua brigando Nossa, que bug doido Parece um negócio azul Não tem Os caras brigaram no Discord Pois Eu vou botar com o outro Achei mais munição Ô, mamãe Ô, mamãe É pra você colocar o Zedark depois Ela é brava Eu vi que ela é brava Ela é geniosa pra caramba Muita geniosa Ela é? Ixi Ela não é besta não Pensar que ela é trouxa Só tem dois kits só Quantos kits você tem? Ah, mas eu ensino Ela assim assim mesmo Espertona Quantos kits você tem aí? Hum? Quantos kits? Eu tenho três, amor O que você tá precisando? Não Você tá precisando? Você tá precisando Pode pegar assim Pode pegar assim É na sua casa aí ou eu tô no kit? Esse pé é o que deu aí Ai Ai Isso é uma vez Eu preciso de um capo até hoje Acredita? Cauã, bueno Quero jogar Deixa eu ver Acho que ele trocou Você viu? Ah Não vi nenhum Ô DJ Você esqueceu da exclamação Tem que pôr exclamação nick, tá? Não é só nick não Tem que pôr exclamação Só sobrou nós dois Exclamação Tô vai também Pera, nem acabou a minha Quero jogar Demorou, mano Todo mundo joga aí Aí anuncia Anuncia Pros caras se inscreverem E passem O torneio também Aí, DJ Pode falar Pode falar Pode falar do sorteio Pode falar aí? Pode Lógico que pode, mano Galera, ó Vai rolar o sorteio Chegando no canal aqui Se inscrevendo E colocando a hashtag Eu Automaticamente Ah, mano Você pode se inscrever também Pra você ganhar, hein É, pode ser Se você ganhar Se você ganhar Você fez comigo Brincadeira Na sua frente, amor Na sua frente, amor Tá ali no canal Depois, depois 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 Derrubei o outro Derrubei o outro Finalizei O cara vai levantar O que eu derrubei? Pode falar, amor Pera, é que eu derrubei de novo Tá tudo atrás da caixa Pera aí Pode anunciar Pera aí Eu não sei, né Pegou, pegou Pegou, porque o cara vai bater lá Ok Ok Para de vez, amor Você derrubei Derrubei o olho, amor Derrubei o olho Só na casa, amor Pulou Ah, eu caí Não cai Não caiu O cara lá na árvore Lá na frente Atrás, DG, ó Lá de esquerda, DG, ó Então, galera Digitando aí, ó Chegaram aqui no canal Aqui Colocando o hashtag Eu Já automaticamente Está participando No sorteio aí Que vai sair assim que a gente chegar Bater dois no carro 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 Já é Bater dois caixas Eu vou pôr também, uai Tio, chama eu Tio Hashtag eu Lá vem ela Desmota Você vê Ela voltou Deixa eu só aceitar aqui Que eu mando o convite É o tempo que ela volta Se ela não voltar A gente já falou com a outra pessoa Peraí, tá? Tio, chama eu Eu quem? É o Zedaki Zedaki já jogou Ah, o Tio chamou eu O Tio chamou eu Vai, amor Chama a Giovana O Tio chamou eu Peraí, cadê você? Vai Vai, chama a Giovana O Tio chamou eu já Chama ele Gi, não sobe aí, Gi Não sobe Não sobe Desse daí, vai Desça, desça Chama a Giovana Chama a Giovana Vai Ô Luiz, você vai jogar sim, pô Relaxa aí Tá bom? Oi, Chico Ó, morrendo Matando Entendeu? Cama Pode dar play Ai meu Deus Tá com o planejamento Uhum Você tava fazendo o que? Tá com o planejamento Da sua garrafa, né? Tá Ela já foi dormir sim Galerinha, daqui a pouquinho Na próxima partida Já vamos chamar duas pessoas, tá? Aí, porra boa Já tô online É porque ela morreu bem no iniciozinho da outra partida Ela vai jogar essa última aqui Que ela precisa dormir Porque amanhã tem aula Ainda bem que a aula dela é É onze e meia Da manhã Não é tão cedo É onze e meia sim A entrada dela é onze e meia Ela tem que acordar umas nove e quarenta Mais ou menos Não tá me acordando Uhum O Joaquim Gouveia me adiciona Coloca a exclamação Nick aí, tá bom? Coloca a exclamação Nick aí no chat Oxe, vamos ser amiguinhos Não Gi, você tá toda gelada, Gi Por que você tá assim? Por que você tá gelada assim? Não Não tá normal, não Não tá normal Por que você tá gelada assim? O que você tava fazendo? Tava encostado em alguma coisa Tá toda gelada Vai, vamos Você vai cair no lugar errado aí Eu já vou dropar Veja O que é isso? É um tijolinho 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 Meu Deus É um tijolinho Ô, titio Você já escutou a piada É um tijolinho? Não Não? Não Deixa eu falar Deixa eu escutar Deixa eu escutar Posso escutar? O que caiu aqui comigo? Você Vem na mão, filho da mãe Eita, porra Ai, 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 ai Não aconteceu Socorro Caiu aqui Que, 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 que Ah, mano Ele caiu junto comigo Não, ele vai finalizar Então você tem no atleta Finalizar Tá esperando alguém Vem me salvar Tá esperando alguém Vem me salvar Tá esperando, tá esperando, tá esperando Alguém me salvar Ah, finalizou Ah, sim Você, você Sim Você Oi Posso contar a piada do teu Porra, ó, que mais? Aqui, gente Olha aqui, gente O carinha tirando na parede Deixa eu matar Deixa eu matar A gente derrubou Uh, me levanta, neném Caraca A gente joga bem, pô Ai, ai, era assim Dia 3 Ele te salvou Mãe, não deu tempo Fala Ai, ai, ai Vai matar você Fala aí, nego Fala aí, fala aí Não, eles estão Atirando aí Tem que esperar Pera aí Eu tava sem bala Morreu? Pera aí, que eu tô jogando Olha o Zedark Que bonitinho Tá na partida, hein Ele já tinha jogado, hein Vou bater nele É É, safado É Pera aí O Zedark é esperto, mano Hã? Ele é esperto Não, gente Ele tem os esquemas O Zedark fez um gol, hein Agora soltaram Agora eu Não É porque, gente Não pode repetir, gente Tem muita gente pra jogar Sério Eu só joguei de manhã Pera aí Que aí acaba sendo Um negócio injusto, entendeu Eu não quero ser injusto Pra ninguém, não Tá? Jogar de manhã E nem eu Eu não joguei de manhã E nem agora Joguei umas 5 horas Na noite, cara Eu não consigo nem 50 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O teu canal vai estar com 1.600 inscritos, cara Pera aí Pera aí Eu não consigo nem 50 Sim Pera aí Tu dá sim? Pera aí Passou de 1.600 Não, passou de 1.600 Não, passou de 1.600 Não, passou de 1.600 Não, passou de 1.600 Tô com... Ontem eu comecei a live com 1.511 Quando eu comecei a live com 1.558 Tio Foi Então, mas ontem a noite Ontem a noite chegou a 1.600, nego Ontem a noite Aí hoje Hoje tá batendo 1.640 Oi, tio Oi Oi Ai, passar o... Ô, tio Ô, Gi Ô, Gi Que atendi Tio Oi Ô, tio Opa, voltei Levantar ela Cadê, cadê, cadê Vocês não entraram na partida sem eu não, né? Pelo amor de Deus Ai, voltou Oi, oi Oi, oi Você tá fazendo live também? Agora não Agora eu só parei Só porque eu vou abrir a live de terror Ai, vai jogar Eu vou ganhar a partida sozinho Aí, lá ainda vai jogar uma comigo Ô, tio Vamos à saideira, amor Pra eu abrir o terror lá Ah, mas eu Não sei Onde já tá devendo a partir daí, ô Hoje Amor, é doidinho Tem que fazer a saideira, amor Não tem nada, não Pô, você tem Aqui todo mundo saiu Tem que fazer a saideirinha Nossa Fala, filha Vou ganhando aqui, ó Você me chama, sim Amor, você vai à saideira? Bora saideira aí E a gente vai pra live de terror, tá? Eu já tô exausta também Hã? Filha, porque você chama E ela fala Gente, deixa ela falar aqui, por favor Fala aí, gente Fala aqui Vou fazer assim, ó Já que a saideira do DGO Faz um 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 duo Com a C e com o DGO Não, não A C eu vou jogar ainda A gente acabou Acabou de jogar a duo Mas é a saideira? Não, mas o que é que tem? A saideira, pô Última partida Quem é? O Robson? É verdade É Vai, vai amor Chama aí, vai Sai dele, hein Sai dele, sai dele Fala Fala o link Que vocês vão adicionar Gente, amanhã à tarde Mais ou menos Meio dia Uma hora A gente vai tá aqui Com o PUBG time, tá? Na live de amanhã Até as 5 da tarde 5 horas da tarde Começa Free Fire, tá? Então amanhã Tem muito mais Quem não jogou hoje Vai jogar amanhã com a gente, tá? Vai de novo, amor Que alguém mandou O comit na frente Pronto Já chama aí o menino Qual que é o Filho do Coringa? Qual que é o teu nick? A moça tem ele aí? Tchau, até amanhã Tchau, tchau, tchau Tchau, gente Valeu Daqui a pouquinho Galera Live de terror Fala lá no canal Do DGO Play, tá? Amor Você tem um Robson aí? Tem Chame ele aí Aí eu Ah, Luiz É bebado Tá aqui, nego Tá aqui, achei Mas Seu vai ter que ter os conteúdos Ah, não Eu tô chamando a pessoa errada Mas tá bom Deixa o Luiz Chame ele, amor Chame ele Aí, se tiver sobrana Espaço aí Me chama aí Quem é Tchul? Qual é o seu nick? Você já me mandou o convite? É, tô tentando aqui Mas eu mandei pro DGO aí Aceita ele, amor Oxi, saiu Eu sozinho Eu saio sozinho Joaquim Gouveia A gente tá saideira, né? Eu jogo você não Olha lá Felizmente, gente Eu não consegui mandar Chamar todo mundo Pra jogar hoje Mas amanhã Tamo junto, tá bom? E a gente joga aí Quem não conseguiu hoje, tá? Só peço um pouquinho Uma compreensão de vocês Que tem muita gente mesmo Pra jogar, tá? E amanhã A gente vai jogar junto E eu vou tentar Dar o máximo possível De oportunidades amanhã, tá bom? Pode dar play Só espero que compreendam, tá, galera? Vamos lá O que? O DGO Explicar o sorteio Explicar o sorteio Explicar o sorteio Explicar o sorteio O sorteio vai ser Tira brincadeira Fazer sorteio O sorteio O cara Que tiver um PC Qualquer jogo No valor de 50 reais Eu entro na cocô Pra comprar Diamantinha É da hora Até eu vou participar Ô, galerinha É o seguinte A gente vai Essa saideira aqui Vamos pra live De terror do DGO Plays Vou deixar aí pra vocês O link do canal dele Quem quiser se inscrever No canal dele Deixar um like lá E assistir com a gente O terrorzão Tá aí, ó Link do canal DGO Plays Chega lá Mais Chega mais Se inscreve Compartilha Então deixa o like lá Tá bom E vamos assistir A live de terror Daqui a pouquinho Tá bom Eu vou estar lá com ele Quem quiser vir pra cá Com a gente Do Discord Pra gente zoar junto Pode vir Tá bom A gente vai estar aqui Na calma Esperando vocês aqui Com a gente, tá Live de terror Já, já Amor, você vai ao mesmo jogo Ou você tem outro? Vai zerar, né? Vamos lá De boa, DJ De boa, DJ Eu já falei pra você Se você ficar nessa impaciência Aí que eu não jogo mesmo Mano Que eu não jogo Na base da pressão Ficar me botando pressão Aí eu não chamo mesmo Tá? Na moral Então você vai vender Seus jogos? Então o que é que você vai Fazer? Carinha diz que Se eu soubesse Que não ia ser chamado Não tinha ficado no chat Mano Na moral, velho Tem que compreender, mano Tem que saber esperar O momento certo Uma hora você vai ser chamado Não é possível A mãe espera nove meses Né? Nove meses A mãe espera nove meses Pra eu ter um filho O cara não quer esperar Algum Um diazinho Um tempinho Pra jogar, mano Pelo amor de Deus Ainda fica querendo Me botar pressão, mano Na pressão não funciona Tá? Eu não Não chamo mesmo É porque tem muita gente, cara Tipo assim A gente vai chamando, entendeu? A gente vai chamando Vai chamando Se não deu hoje Vai dar amanhã Se não deu amanhã Vai dar depois É tipo isso É, o cara tem que Se não souber Eu sinto muito Mas eu não posso fazer Nada, entendeu? Aí, ó Se alguém tiver pressão De mochila nível 2 Aqui tem uma, tá? Tem um cara aqui comigo Que eu acho que ele atirou Vem, ó Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Foi bonita Essa daqui, véi Ó, eu sou tipo assim Eu não passo a mão na cabeça De ninguém Pra ganhar inscrito, tá? Não passo mesmo Tá? Fica quem gosta do canal Quem quer jogar com a gente Quem souber esperar Mas eu não passo a mão Na cabeça de ninguém Não passo não O negócio aqui é Bagulho aqui é louco Valeu Z Como é que é o nome do cara? ZL É ZL? Maldade? Ele falou que ficou no seu canal aí Se eu soubesse, né? Se eu não tinha ficado Foi, ele falou tipo Se eu soubesse, nem tinha ficado Não sei o que Pá Olha, ele se explicou ali Hum? Ele mandou outra mensagem De animar Aonde? No chat, ué Já É DJ Então O DJ Assim como você Tem muitas outras pessoas também Que fazem isso Mas Entendem que Não deu Hoje não deu, mano Entendeu? É muito simples de entender Eu não faço listinha É que é aleatório Já falei pra todo mundo Já É aleatoriamente Quem tá online Quem teve a sorte de receber O O chamado O chamado é foda Pra jogar De boa O seu nome é Cici mesmo? Pode chamar de quê? É Silene Chama de Cici Só Cici, tá bom Ah tá Silene, tu perdeu um colete Que enjou três, cara Passou Sério? A mil E eu tô sem nenhum, mano Não vi Compensação Ela arranca até a cueca do boneco Em compensação Ela passou correndo na minha frente E tava do lado Em compensação Achei uma coronha 3 aqui E achei uma 4x Quem precisa de 4x aí? Quem precisa de 4x? Se você tiver uma aí pra dar pra mim Não importa Quem é isso Quem é isso? Quem é isso? A Lênis Lúcia Vem aquá Vem aquá Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu, cara de chatu? Pega aqui com eu Oi Tu consegue me desmane Depois Tu foi na tua conta principal Tá mal de ser Mas, nego Eu tirei tua conta lá do ban, nego É porque Quando eu escrevo salve aqui Na pergunta Vai te conseguir Me responder Se a tua Se a tua Mas tu consegue entrar Boa noite, DJ Imagina, DJ Tamo junto Mas tu consegue ver o chat? Tu consegue ver o chat? Consigo Ah, então, nego É algum bug aí, mano É algum bug? Que não era pra tu nem ver o chat Se tu tivesse banido, entendeu? Não Não Era assim Eu consigo ler o chat Se eu tivesse banido Só não consigo escrever Entendeu? Que estranho A pessoa que é computada Ela consegue ver a live E ver o chat Só não consegue interagir Não consegue falar Um monte de cara aqui, ó É Na verdade Eu não sei bem Porque eu nunca fui banida assim Mas Caramba Eu vou olhar de novo Vou olhar Eu tenho um cara ali, ó Tá bom Correndo atrás do marinheiro Eu vou olhar de novo Porque eu tirei teu nome de lá Mas eu vou olhar de novo Sim, sim Entendi Eu vou dar uma olhada, né? Tem um cara ali, ó Em NW MW Tá correndo, ó Subiu numa paradinha lá Calma, eu vou tentar matar Uma paradinha Ai, 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 ai Nossa, mano Como assim Me derrubaram, velho Ah Não, a tia acertou na panela E depois eu caí Do nada, tipo Eu vou entrando na casa aqui, ó Vou pegar a cobre na casa aqui, ó Tô dentro da casa Pronto Ai, amor Ainda bem Morrei bem no começo Na saideira Pelo amor Mas o cara, tipo Mano Acho que foi um HS, hein? Não sei Foi, tipo Calma, meu Tô palmeando aqui de cima Mas tô meio lagado Acertou na Calma, eu vou matar ele Acertou na panela Depois eu caí Ai, filha da polícia Ô, DP Eu vou Essa aqui é a saideira já, nego O menino caiu lá, amor Ei, não, não Tem como vir aqui, não Tem como vir aqui, não Por quê? Eles já me mataram já Nossa Aí, ó Tem gente lá em cima já Tem um lá em cima Tem outro ali na Aqui na guarita, aqui, ó Aqui na guarita Eu tô sem munição praticamente, amor Tô tomando aqui, ó Na minha frente aqui, amor Aqui, ó Vai aqui que você vai pegar Você morreu, amor? Eu batei em vocês Me deixaram sozinha Ó, o Alex, tá vivo? Tô, não, tô, não, tô, não O Silva tá Ah, Maria É o Silva Tá na guarita? Tá na guaritinha O pior é que eu tô sem munição praticamente Eu tenho só munição só no Na 12 Cara Se eu for de vocês Eu saia daí, tá? Nossa, tem muita gente, tá? Tem um lá em cima Outro aqui embaixo Ó, tem um carro chegando aqui, ó Vão já ruxar aqui em mim O Alex trocando o Silva Cadê? O menino tá ruxando praticamente sozinho Eu tô sem munição Então eu tenho 18 balas Que legal Olha lá Aí, ó Aqui, ó Um aqui Se as 18 balas Você vai ter que fazer render, tá? Nossa Tem gente aqui na minha frente Não tem nessa guarita? Ou não? Não Acho que ele correu Pro lado de lá Desfi da mãe Correu, né? Cadê o Silva? Ele poderia ficar aqui comigo, né, mano? É Cadê ele? Tá aqui Olha, ele tá tomando tiro Acho que tem gente ali mesmo Pela torre ali Essa torre aqui? Tenta rodear ele Tenta lá Se ele tiver aqui eu pego ele Mas eu tenho 18 balas É Será se eu vou lá com a 12? Tá pra cá, ô carinha Cadê esse cara? Se você tiver com a 12 Vai indo em forma de zigue-zague Que aí é bem difícil De acertar o tiro em você Pode matar, né, mas Será? Eu vou Eu vou E vai logo Ou mata ou morre Essa porra É, ou mata ou morre Tá aqui não, quer ver? Tá nada Ele correu Eu acho que ele correu, né? Não sei Tá zero o colete dele Mas pelo menos tem munição aqui, ó Vou me rir lá aqui um pouquinho Cara, ele tá tomando tiro lá, mano O menino Eu não tô vendo o cara Vocês tão vendo? Eu não tô vendo Ô Silva, amor Fica, deu cara É, eu vou sair aqui Valeu, valeu Valeu, nego Obrigada, viu? Até amanhã Amanhã tamo aí de novo Se quiser vir aqui Pode vir Beleza Se servem de poubaia Pro outro aparecer E matar o outro Acho que ele tá lá nesse coqueiro Tá atrás da pedra Vai ter que sair de lá O Silvio tá aqui na cal Ou não? Acho que não Joga lá, mano Ele tem que sair de lá Esse filho da mãe Nossa, meu Ele é por tudo Vem, vem Vem, vem Vem, cai Bom, bom Você quer parar lá Ou você quer continuar? Eu não morri ainda não Hoje já Já tá Não, não, não Você quer continuar Ou você quer parar? Não, não Eu vou parar pra sua live Eu acho que não Eu acho que não vai compensar Porque eu não vou poder Trim de tão parte Que é a live Não, mas qualquer coisa Eu não sei Eu volto, talvez Ou não Tá bom? Belezinha? Você vai até mais ou menos Que horas? Vai, duas e meia por quê? Vai até três horas Nossa, uma e meia só Três horas, bom Amanhã você vai acordar que horas? Mas o seu problema É que você acorda cedo E você não volta a dormir Pelo menos um pouquinho, sabe? Tipo Você disse que ia mudar isso É Tipo Dormir pelo menos Mais uma horinha Uma hora e meia Entendeu? Mas já acordava Pra cuidar dessas coisas É Tipo Já que você acorda tão cedo Você descansava um pouquinho Que aí depois Você não vai aguentar É muito Puxado Entendeu? Se eu fosse você Eu tô dando só a sugestão Se fosse você Fazia isso Entendeu? Ah, filho da mãe Nossa, eu fui carregar Essa arma bem na hora, velho Que droga Não tenho quase lá de munição mais Tô ferradona de munição Minha munição tá horrível aqui Aliás É Eu vou lá ruxar nele, amor Não, você vai ruxar não Tô de boa Tô sem munição Praticamente Tô só com a 12 Tinha 3 4 4 ou 5 lá, mano Tá louco Tava só de 12 Tinha quase nada de munição Tinha 3 lá 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 Tinha 4 ou 5 lá Mas tá bom Tá bom, valeu Gente Por hoje é só Ó Vamos agora Live Live de terror Tá, gente No canal da Geoplays Só pegar o link aí Entrar lá na live dele Tá Se inscrever E participar, gente Tem o rosão lá Pra quem gosta Tá aí, ó Se inscreva aí No canal da Geoplays Tá, gente Tô indo pra lá agora Na verdade Vou ficar aqui no meu Discord Quem quiser vir pra cá Pode vir E amanhã tem muito mais Tá bom, galera? Tinha de meio-dia Uma hora mais ou menos E a gente tá de volta Tá, um beijo a vocês Fiquem com Deus aí, tá? Até amanhã Tchau! Tchau! Tchau, Tchau!